Olha quem veio receber, o tio, olha aí, que sem vergonha, já quer que o tio passa a mão na barriga, o tio passa, aí, o tio passa, sem vergonhão, né? A outra, a outra, tá bom, o tio passa, o tio passa a mão na barriga, olha que recepção, né? Tá vendo, gente, como é bom ter esses bichinhos, eles vêm me receber e eles viram a barriguinha pra cima pra eu passar a mão na barriguinha. Vamos lá dentro, então, vamos comer, vem cá, vamos lá, vamos lá, sussurra, entra, entra, sussurra, vai, vamos lá, sussurra, vem, cizentão, vem, o tio vai por a ração lá, vem.